O que é o ensino profissional? Estamos em contagem crescente para as primeiras atividades do dia, a partir das 3 horas e 30 minutos. Vamos ter um passaporte vencido profissional e um rally das qualificações. Vamos ter tantas amarguras, tenho preto uma fatura para pagar as desventuras, sou um falhado reprimido, mas não assumido. São horas do passado onde muito sofri, que comprometem o futuro que nada sorri. Mas com o tempo de oportunidade se mudar, que és tu para me dizer que não posso soltar. O reputado terá a verdadeira história do Feliz Man.